Assunto neto, Rússi Presidente e Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, Zuvinal Dias, Lússi Conferência e Imprensa, Terçane, e a Salão Centro Informação do Impacto do Covid-19, Fontila, Caicoli. Zuvinal Dias, Atete, o surto do Covid-19 foi implicação na caixa do Fundo Petrolífero, a Rússi Fulano Fevereiro, Tomar Sul. Fundo refere lá com o montante milhão atosual do dólar americano, também o lockdown não aplica em Estados Unidos, não nação baraca ou de relatividade da economia lalão. Então, a Rússi Fulano Fevereiro, o levantamento, foi na norma oficial da Rússi 250 no plano de Jotitán, não se deu aqui o orçamento do Estado. Então, a minha mãe, a minha mãe, o Fundo Petrolífero, que na Rússi Fulano Fevereiro se enfrenta a volatilidade da Rússi, especialmente a redução da Rússi Fulano Fevereiro, então, a Rússi Fulano Fevereiro, a Rússi Fulano Fevereiro e a Rússi Fulano Fevereiro. Então, vai o orçamento do Estado. Eu também quero apresentar, não quero ser na área de advocacia, especialmente no parlamento, não é a aprovação, é o governo para preparar o orçamento, e considera que o Fundo Petrolífero é um recurso único para a Rússi Fulano Fevereiro. Se eu sei o governo, a você dizer o orçamento do Estado ser necessário, no parlamento também tem que realignar esse fiscalizador para o orçamento ser necessário, não é o melhor que a Rússi Fulano Fevereiro. Tamba fundo petrolífero, a nessa recurso único nebe Timor-Leste, e também precisa zerar o dia. No dia futuro, Timor-Leste labela enfrenta problema, especialmente, ba sustentabilidade fiscal e atinam hieracliumai. Felicitas Borges, Tito Livio, Giamen.